Música Por que chora? A tarde seu pranto E cresce o caminho Por que chora se tem a beleza do sol E da flor Por que chora na tarde sabendo que existe outro dia E a alegria depois da dormenta É dia de sol Por que chora? A tarde no rio Tau picando o seu leito Por que chora? E a alegria do avesso Angústias e dor É que a tarde já sabe que alguém carregou meu carinho Eu compreendo que também a tarde Sou louça de amor A tarde está chorando por você O que assiste a sorrisão no meu caminho A tarde está chorando por você Ela sabe que o amor Ela sabe que o amor partiu pro sempre Ela sabe que o amor partiu pro sempre Teus passos Teus passos vão sumindo pela estrada E essa chuva E essa chuva faz a tarde E essa chuva faz a tarde Tau molhada Tau molhada E essa chuva faz a tarde Tau molhada 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 Tau molhada